Olá, seja bem-vindo a esta série, Diário de um Médico Espírita. Hoje, contarei a história do doutor Martins Fontes. Martins Fontes era interessante, um homem de uma bondade imensa, era um médico aqui na Baixada Santista de Santos, a base dele, muito bom, um homem bom, era bom médico e uma pessoa bondosa, mas ele dizia que era materialista, que não acreditava em nada, que era materialista. Era assim que ele falava. E ele foi atender um caso no morro. Uma senhora foi convidada, chamou ele para vir atender a criança dela, que estava doente. Naquela época se atendia muito em casa, depois que os hospitais mudou, mas assim mesmo continuou atendendo muita gente em casa, mas era comum aquilo. E o Martins Fontes vai lá com a sua malinha e sobe lá ao morro e vai atender o menino. Ela morava numa casinha simples, aquele chalézinho de madeira simples, que tinha a salinha, o quarto, a cozinha lá, aquela coisinha e o banheirinho. E ele atendeu a criança e deu a receita para a mulher. E ela disse para ele que não tinha dinheiro. Aí ele pegou a receita de volta, como se ele fosse escrever alguma coisa, e disse para ela, dá um copo d'água. E ela foi buscar água para ele, lá no potinho dela, tirou a água, trouxe, ele tomou. E ele disse para ela, eu estou vendo que você tem um retrato de uma santa aí no... naquele chalézinho que as pessoas às vezes põem em casa, aquela santa sua lá, o santo lá, que tinha lá, não sei qual era o santo. E ele disse, eu não acredito nisso, todo mundo sabe que eu não acredito, eu sou materialista. Mas como a senhora acredita, eu botei a receita aí debaixo do pé do santo. A senhora peça para ser o santo, para ver se ele te ajuda. E se despediu dela e foi embora. E ela ficou pensando, essa senhora que conta a história para mim, ficou pensando, mas que homem grosseiro, sabendo que eu estou vivendo um momento difícil, sem dinheiro. E ele faz uma grosseria dessa comigo. Botou a receita lá no pé do santo e disse, vou fazer oração para o santo ajudar, o santo dar dinheiro. E ela ficou meio amagoada, mas demorou um pouco. Ela disse, mas eu preciso providenciar o remédio para o meu filho, apesar da grosseria dele. Disse, eu pegar a receita para ver se algum vizinho aqui pode me emprestar o dinheiro para eu comprar o remédio. E ela pegou a receita, quando pegou, a surpresa dela, o dinheiro estava dentro da receita. O Martins Fonte, quando pediu água, ele nem precisava de água. Ela foi buscar, é o tempo que ele botou o dinheiro dentro da receita. E botou lá a receita. E ela pega a receita, como se ele quisesse dizer para ela, olha, teu santo fez um milagre e deixou a receita. Mas ele deixou a receita. Era o estilo do Martins Fonte. Dizia que era materialista, mas pouca gente era tão espiritualista como ele. Ele era comum sempre, aqui tinha um bairro pobre, que às vezes chegava um caminhão de mantimentos, de vez em quando ele levava lá para esse bairro e distribuía aquelas famílias carentes. Caminhão de tudo, arroz, feijão, açúcar, colocava tudo ali e distribuía. E dizia que era materialista. Por causa da parte da intelectualidade dele. Mas o Martins Fonte, ele era poeta. E ele tem uma das poesias que diz como é bom ser bom. Como é bom ser bom. E o Martins Fonte tem vários centros espíritas aqui nessa região que tem comunicação do Martins Fonte. O Outrora materialista, Martins Fonte, mas com o coração cheio de bondade. Agora, abrindo os olhos para a espiritualidade, é um trabalhador da Seara Espírita. E está sempre nos centros espíritas, ele se comunicando, dando mensagem, tentando consolar e levar um verbo bonito, porque ele era poeta. E fica a frase lá na poesia dele, como é bom ser bom. E o Martins Fonte deixa esse caso, que é uma lição. Uma lição, quando ele disse. Já que você acredita no santo, eu deixei a receita aí. Pega teu santo para te ajudar. Mas enquanto a mulher vai buscar água, ele coloca o dinheiro e põe lá. Martins Fonte. Meu irmão. Com certeza, você já era um homem agradável e bonito quando estava aqui encarnado. E agora, com certeza, você é um espírito bonito. Vai se enchendo de luz. Continue semeando o bem por onde você estiver. Que com certeza, muitas mães daquela vai te agradecer o teu zelo, o teu amor e o teu consolo. Que Deus te guarde, meu irmão Martins Fonte. Deus proteja também vocês. E até o próximo encontro. Boa sorte, meu irmão. Boa sorte, meu irmão.